O pessoal, isso aqui é um outro enxame de abelhas chegando aqui em casa Essas caixinhas eu estava limpando hoje de manhã E daí eu vi algumas abelhas voando e coloquei uma caixa ali Em cima daquelas melgueiras que tem que limpar E como vocês podem ver, é um enxame bastante grande Tem abelha para todo lado Esse já é o quarto enxame que a gente pega essa semana Bom, qualquer dúvida, se tiver nenhuma pergunta é só colocar aí no YouTube que eu respondo Um abraço a todos e bom dia